Vale a pena. Muito bom com a saúde. Olá, no programa em discussão especial de hoje vamos falar da profissão de nutricionista. 31 de agosto é o dia da nutricionista e nós vamos falar um pouco da importância e dos desafios dessa profissão. Eu recebo aqui nos estúdios da TV Alesp a nutricionista Adriana Silvia. Seja bem-vinda. Obrigada, querido, pelo convite. Doutora, para começar, qual o grande desafio da nutricionista? O grande desafio é a gente pôr em prática todo o conhecimento adquirido, né? Como você está fazendo aquilo no teu dia a dia, visualizando as políticas, a condição social do indivíduo, como você não só atender e passar uma orientação e sim como fazer uma avaliação com esse contexto, né? Esse âmbito que abrange o indivíduo como um todo. Então, às vezes, a gente encontra desafios não só de chegar e fazer uma simples orientação, sem fazer uma pesquisa, né? Naquele contexto da sua anamnés, se aquela pessoa vai ter condição ou acesso àquele alimento. Então, isso é um grande desafio para o profissional da nutrição. A senhora acha que o brasileiro está mais preocupado com a saúde ultimamente? Sim, com certeza. Os dados informam isso atualmente, né? A preocupação de uma longevidade, ela está uma crescente muito grande. Então, assim, políticas precisam ser mais enfatizadas, mas existe sim essa preocupação e esse cuidado maior com a saúde, sim. A vaidade e também a preocupação com a aparência são fatores preponderantes para procurar um profissional como uma nutricionista? Eu falo que é um contexto, né? A gente tem que cuidar gradativamente da nossa saúde, com que ela tenha uma manutenção, desde que seja com o seu médico, assim como o nutricionista. Não só para cuidar de uma patologia, mas os cuidados, é uma manutenção. Agora, uma das grandes preocupações dos dias de hoje é o crescimento da obesidade. Como está o quadro hoje? Realmente é uma preocupação grande aqui no país. Como funciona isso? Esse quadro, na verdade, hoje já é uma epidemia, né? Que a gente pode estar falando. Por quê? Os dados da Organização Mundial da Saúde falam que a gente tem mais de 22 bilhões de pessoas onde 60% elas já podem ser consideradas obesas. Então, políticas preventivas seriam um grande fator determinante para isso. e a política social, porque um está entrelaçado a outra, porque apesar de a gente ser hoje considerado um país desenvolvido, mas na sua totalidade tem regiões do nosso país, por exemplo, que tem pessoas que não têm acesso a uma nutrição adequada, como a gente deseja, né? E até mesmo a Organização Mundial da Saúde fala que a gente tem que ter uma nutrição equilibrada e saudável. Então, como ofertar? Se tem cidades aqui do nosso país que não têm esse acesso e as que têm muitos índices avaliados, constata que existe desde crianças já com esse perfil de obesidade. Quando uma pessoa pode ser considerada obesa? Com IMC acima de 30. Agora é só na aparência ou às vezes a pessoa não aparenta estar obesa e tem características de obesidade? A maior característica é a abdominal, né? Principalmente para os homens. A gente fala que é considerada a geometria de uma pera e a mulher a de uma maçã, que é mais localizada, né? A do homem é mais especial. Abdominal. Isso, exatamente. Agora, doutora, a profissão, ela ganhou um protagonismo com a questão do aumento da obesidade? Sim. Existe mais uma procura, uma demanda, né? Mas como eu te mencionei, a gente precisa enfatizar mais políticas de prevenção. Se você trabalha com a prevenção, a gente não teria uma estatística tão alarmante em questão da obesidade. Quais as principais políticas de prevenção, na sua opinião? Desde criança, tem uma educação nutricional, é um conjunto de coisas. Educação nutricional, hábito alimentar, educação cultural que a gente herda da nossa família e que desde pequeno seja ofertado alimentos de qualidade, que tenha todos os princípios da pirâmide alimentar, a gente fala, né? Que é o quê? Os alimentos construtores, reguladores, energéticos e os extras que são considerados os açúcares. Que eles têm um equilíbrio, mas de uma forma onde um não possa sobressaltar no outro. Então, se tem essa oferta com qualidade, a gente consegue prevenir sim. A senhora tocou no assunto da pirâmide alimentar. O que que é? Como funciona? A pirâmide alimentar é como se fosse uma base para você saber o que que você pode estar consumindo a mais ou a menos. É como se fosse uma Porsche, de uma orientação. Então, tem um parâmetro ali que ele nos informa, olha, carboidrato 40% e assim sucessivamente. Para que você não troque a pirâmide, seja o inverso, que é isso que está acontecendo hoje. A pirâmide, no caso da obesidade, ela está sendo inversa. Então, a gente está fazendo o quê? A população, de um modo geral, alimentos muito industrializados, embutidos e enlatados. O acúmulo disso no passar dos anos vai gerar toda essa consequência da epidemia da obesidade. Então, não faça a inversão da pirâmide, eu diria isso. Agora, doutora, a profissão nutricionista. Os profissionais formados no Brasil já estão no mesmo nível dos formados no exterior? Olha, uma boa parte sim, porque existem muitos estudos relacionados a isso. Os nossos profissionais, eles estão cada vez mais se qualificando. Então, estão buscando sempre pesquisas, né? Viajando, então assim, sempre qualificando aos de fora. Então, a gente está num nível muito bom hoje. Desde 2000, essa sessão do profissional da nutrição anda a cada dia melhor, eu falo. Doutora, aprofundando no tema, como podemos definir a melhor dieta para cada pessoa? A dieta ideal, né? Que todo mundo pergunta. Ela tem que ter todos os nutrientes. O que seria? Proteínas, carboidratos, fibras, legumes, frutas, né? Essa seria uma dieta ideal. Porém, cada ser, ele é único. Então, quando a gente fala se está associado a alguma patologia, então fazer uma análise individualizada, né? Um atendimento padronizado para esse paciente. Exato. E as nutricionistas, elas fazem esse programa, né? Exatamente. Planejamento, né? A gente faz um plano. Doutora, e em relação às dietas restritivas, que toda vez aparece uma nova e tudo mais, o que a senhora acha delas e quais realmente são eficientes? Então, as dietas de modismo, né? Que a gente reclassifica desta forma, algumas estão embasadas em estudos. Então, tem as pessoas que elas realmente vão atender a necessidade daquela patologia e para outros não. Então, o cuidado que temos que ter é isso. O que serve para você não vai servir para mim e assim sucessivamente. O fato de um paciente chegar no consultório e falar, eu quero uma dieta low carb, porque a minha amiga emagreceu 30 quilos, isso eu já dou um bloqueio naquela situação, informando de verdade qual a real necessidade. Então, tem toda uma avaliação, né? Não pode usar porque é modismo, tem que ter... Ela é embasada, então você tem que adequar aquele paciente. Isso não quer dizer que a dieta não seja indicada para a pessoa. Na verdade, cada um tem uma dieta indicada, é isso? Exatamente, exato. Temos que ter o cuidado. Por exemplo, a pessoa que perdeu com a dieta low carb lá, 30 quilos, realmente a dieta funciona para ela. Ela funcionou, porém, a gente tem que analisar no percorrer deste processo, se realmente teve benefícios fisiológicos. Porque o que... O que seriam os benefícios fisiológicos? Então, os benefícios fisiológicos, eles a gente comprova através de exames bioquímicos, né? Então, você pede uma relação, o qual o nutricionista está apto a solicitar, que é o Conselho Federal de Nutrição, nos capacita a fazer essa solicitação. Então, quando você pega um paciente e você começa esse processo, então, no início, você pede fazer a avaliação através disso para você passar uma dieta, uma orientação. Você dá um determinado período, você pede novamente para ver como que o seu organismo está. Porque tem alguns alimentos que você tirou daquela dieta. Em algum momento, o teu corpo, a tua fisiologia vai sentir falta. Então, isso pode te dar um déficit. De quê? De ferro, de cálcio. Então, é essa questão que a gente tem que se atentar. Doutora, e o tal efeito sanfona? Ele acontece muito, depende do organismo da pessoa. O que acontece? O efeito sanfona realmente acontece. Principalmente as pessoas que são obesas, que querem ser radicais, né? Ou vão fazer uma dieta medicamentosa com a nutricionista, com o seu endócrino e com a sua nutricionista. Perde um determinado valor, né? E depois deixa de lado, porque ela já conseguiu, então ela relaxa. Então, isso acaba voltando naturalmente. Porque ela não condicionou o corpo, na verdade, a ter aquela disciplina constante. Ah, agora eu emagreci, agora eu posso tudo. Então, a preocupação da dieta realmente é essa. Se você se propôs a fazer uma dieta ou uma reeducação alimentar, que eu prefiro falar desta forma, você tem que estar pronto para aquela decisão. Eu falo exatamente isso no consultório. É uma decisão consciente de uma mudança de hábito alimentar, que vai te gerar o quê? Benefícios e qualidade de vida para a tua vida, né? No decorrer do processo da tua vida. Então, ele não pode ser só uma pausa, que você fez esse processo, e daqui a um ano você volta, engorda tudo e começa tudo de novo. Porque a gente tem que acondicionar o corpo, se você está determinado, a ter uma rotina. Sem rotina você não consegue alcançar a tua meta. Agora, doutora, como evitar esse efeito sanfona e também como condicionar o corpo, né? A se acostumar com essa perda que não haja mais ganho de peso? Você tem que ser muito disciplinado. Então, o paciente quando chega no consultório e quer fazer esse tipo de trabalho, né? De tratamento. O que a gente orienta? O seu endócrino, a sua nutricionista, a atividade física. Porque a atividade física, ela é fundamental na nossa vida. Ela vai acelerar o teu metabolismo e você fazendo toda essa demanda de mudança, você vai acondicionar, porque nós somos acondicionados a rotinas. Então, é mais uma questão de determinação do paciente, do que simplesmente a orientação. Porque a gente orienta da melhor forma. É possível que a gente quer que o paciente tenha uma qualidade e longevidade, né? Que ele tenha êxito e prazer. Porque uma dieta, uma reeducação alimentar, muitas vezes que a gente pega o paciente e fala eu não quero sofrer, eu não quero deixar de tomar minha cervejinha. Então, ele já vem com muitos tabus. Então, a gente tem que demestificar. Eu acredito que a nutrição, ela, pra fazer um trabalho de reeducação, você não precisa tirar tudo. O organismo nosso não precisa tirar todos os alimentos de forma alguma. Você não precisa ser radical. Você precisa trabalhar de acordo com a tua necessidade. E aí, a gente adequa. Eu falo sempre no consultório que a gente vai fazendo adequações. Então, pode ser. Se o teu planejamento é semanal, se é quinzenal, a gente vai adequando. O teu corpo responde. E aí, você vai tendo também uma satisfação e vê que aquela mudança, no início, foi chata. Mas depois, ela te trouxe muitos benefícios. Então, eu acho que eu acredito nessa nutrição. Não aquela nutrição que seja agressiva, entendeu? Agora, doutora, porque muitas cirurgias bariátricas não têm sucesso, não dão certo. E é um método extremamente agressivo pro corpo, né? Por que que elas não dão certo? É um método agressivo porque você mutila o corpo, né? Então, você tira um pedaço do seu órgão. Ela não dá certo porque a pessoa tem que estar muito preparado. Tanto que, pra um paciente fazer uma bariátrica, ele tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, uns seis meses antes. Então, se ele não tá com essa cabeça fortalecida com a decisão da mudança radical que ele vai ter, pra vida toda, diferente daquele que quer fazer uma dieta, né? Quero perder 30 quilos. É totalmente diferente. Porque aquele do efeito sanfona, ele vai falar, agora já tô bem, então posso comer o que eu quero. O que faz a bariátrica, ele vai ficar limitado. Então, muitas vezes, acaba até em óbito. Então, existe uma preocupação muito grande com esse tipo de paciente. A parte emocional dele. Muita relação, então, com o psicológico do paciente. Com o psicológico do paciente. Ele tem que estar muito bem. Muito certo, né? Agora, doutora, por que certas pessoas comem muito e são extremamente magras? Metabolismo e genética. Essas são as duas explicações que a gente pode estar auxiliando, né? Às vezes, a pessoa é super sedentária e continua magrinha. Então, é a sua fisiologia mesmo que contribui para isso. Agora, doutora, principalmente as mulheres têm esse tabu. O que elas precisam evitar comer para evitar celulite, estrias, para que o corpo fique melhor? Neste caso, a celulite é um acúmulo de gordura no nosso corpo, do excesso de carboidrato, de gorduras, né? Então, o que a gente orienta? Água, para todo tipo de dieta, né? Na verdade, alimentos ricos em ômega 3, frutas cítricas, que são ricas em vitamina C, oleogenosas e fazer atividade física, né? Então, são fatores... na verdade, é um conjunto de ações que isso vai retardar. Tomar bastante líquido que diminui a retenção também de água. Agora, o líquido é água ou outros líquidos entram nesse contexto? Porque existe esse mito e algumas pessoas evitam água, tomam suco, refrigerante, não. Não é considerado líquido. É considerado líquido, porém, a água não tem como comparar com outro líquido. A água, os benefícios são maravilhosos. Então, a gente sempre orienta, consuma água diariamente. Crie o hábito, eu falo no consultório, crie o hábito de ter um acessório que se chama água, como se fosse um chaveirinho, que você não pode esquecer. Ela está contigo na tua bolsa, para onde você andar. Agora, a pessoa deixando de tomar água, às vezes no dia a dia, na correria, ela toma muito pouca água. Facilita que ela engorde? Não necessariamente. Na verdade, ela... Qual é o fator que atrapalha? A ausência da água, claro, questões de hidratação, tudo. Mas no metabolismo, no emagrecimento? Eu falo que é o seguinte, o fator da água, ele vai te causar alguns danos na parte de pele, na parte da função intestinal, na tua parte da função renal, porque o nosso rim é o nosso filtro. Então, o fator disso, ele vai desencadear vários tipos de problemas. Então, por exemplo, pessoas que chegam e falam, eu tenho problema de constipação. Está ligado a alimentos que não são ricos em fibras e a baixa ingestos de água. Você faz anamnese com esse paciente, você já identifica, entendeu? Agora, doutora, quais os alimentos que fazem bem para a pele? Que também é bastante questionado isso. Sim, os alimentos bons para a pele, eles são os ricos em oleogenosos, né? Eles são antioxidantes. E os alimentos ricos que a gente fala em detox, que são todas as folhagens escuras. Por quê? Eles fazem uma desintoxicação no teu organismo, favorecendo que a tua pele esteja com qualidade, saudável, né? Que a tua pele não esteja ressecada, que a tua pele não crie descamação. Então, junto com tudo isso, a água. Quais os alimentos que ajudam a prevenir o envelhecimento? São todos parecidos com esses, tá? São desde o salmão, a sardinha, o atum, que são ricos em ômega, frutas e legumes, todos também antioxidativos. A uva, o abacate, que ele é rico em óleos, óleos vegetais. As frutas, de um modo geral, cítricas. Todas elas trabalham no retardamento. Existem pessoas que têm aquela necessidade de comer doce. Isso tem a ver com o quê? Com o próprio metabolismo da pessoa? E digo mais, o excesso, ele pode levar a pessoa a diabetes ou são outros fatores que levam a pessoa a diabetes? A maioria desses casos relacionados é ansiedade. Então, a ansiedade, a pessoa falar, eu preciso compensar em alguma coisa. Então, o doce, ele te dá prazer. Então, o chocolate, por exemplo, maravilhoso. Se você me perguntar, doutora, eu quis substituir chocolate, nada substitui, né? Então, isso, o acúmulo desse é diferente. Se você comer esporadicamente, você não vai ficar um obeso. Mas o acúmulo disso todos os dias, isso pode te gerar uma obesidade, isso pode, consequentemente, te causar uma diabetes ou pré-diabetes. Agora, doutora, um dos problemas grandes que se encontra hoje também é a tal gordura no fígado, né? Esteatose. Esteatose. Como combatê-la e algumas pessoas, às vezes, não têm obesidade e têm a gordura no fígado, né? Sim. Ela está relacionada exclusivamente à tua alimentação. O que você está ingerindo? Carboidratos, né? Que são de farinha branca, a gente fala que é os carboidratos simples, farinhas, pães, pites, hambúrgueres. Os produtos industrializados e enlatados. Tem muita concentração de gordura e muita concentração de sódio e a farinha branca de um modo geral. O que leva gordura no fígado? Esses alimentos. A combinação... Não, mas quais as consequências depois? Você fica, na verdade, com uma gordura, ela mobiliza o teu fígado, né? Então, em alguns casos, dependendo do grau, o teu fígado, ele fica comprometido com a função. Como se fosse necrosando ele, porque a gordura está impedindo a mobilidade dele. Agora, doutora, um outro fator que é muito importante é, sempre se fala, consumir frutas, verduras e legumes. O que isso beneficia à dieta alimentar? Tudo. Porque lá, a gente, nesses alimentos, temos todos os nutrientes, sais minerais, vitaminas, fibras. Então, todos esses tipos de nutrientes são benéficos para a manutenção do teu corpo. Por exemplo, eles, por serem orgânicos, orgânicos, eu falo in natura, perdão, e também tem os orgânicos, né? Que nem todo mundo tem acesso ao orgânico. Eles têm uma digestão melhor, ele tem o poder nutricional dele melhor, porque não passou por nenhum processo. Se você me perguntar desses mesmos produtos industrializados, já não faz o mesmo benefício. Agora, a senhora indica que procura uma profissional, uma nutricionista. Só as pessoas que estão com problema de peso ou todas as pessoas? Todas as pessoas. Por quê? Porque é a manutenção, né? A manutenção do teu corpo. Às vezes, achamos que estamos bem de saúde, por não sermos gordinhos, vamos, né, obesos. Mas podemos ter deficiência de ferro, de algum nutriente, vitamina D. Então, isso, com o passar dos anos, vai tendo um acúmulo de doenças. Então, o que você puder retardar esse tipo de patologias futuras, então, o nutricionista, o seu médico, pode fazer esse trabalho em conjunto. Agora, pensando no lado contrário, quem tem dificuldade para engordar, como a nutricionista pode ajudá-lo? Fazendo um trabalho, né, de reeducação alimentar e ofertando alimentos hipocalóricos para essa paciente. Quando eu falo hipocalórico, não são só gorduras, são de qualidade. A gente tem que enfatizar isso muito bem. Você não vai falar que vai... Eu estou falando o contraditório que eu acabei de falar. Como uma boa carne, né, magra, porém, de boa qualidade. Um bom carboidrato de boa qualidade, que são os ricos em fibra. Você fazer a harmonia desses alimentos, você consegue, sim, ofertar para esse paciente que ele adquira uns quilinhos a mais. Agora, doutora, algumas questões, por exemplo, né, com esse advento aí do fast food, hoje a criançada, ela come fora, na cantina da escola e tudo mais. Qual os prejuízos para a saúde dos adolescentes? Grande. A gente tem pacientes hoje, em consultório, crianças com 3, 4 anos pré-diabéticas. E aí você faz o anamnés com a mamãe e é só todos esses alimentos aí que você falou, do fast food, biscoitos de um modo geral, salgadinhos. Então, é fatídico que essa criança vai ser diabética, hipertensa, problema coronário e ter futuras, assim, doenças piores, né? Porque uma vão somatizando a outra e você fala para a mãe, muitas vezes, ela fala da praticidade. Aí a gente fala, adquirir uma consciência diferente. A gente entende, né, tanto eu quanto você, como qualquer pessoa, tem uma vida acumulativa de funções. Mas se a gente não olhar para os nossos filhos pequenos, que eles estão em construção de hábitos alimentares e fazer a diferença na vida deles, futuramente a gente vai pagar um preço muito caro, que é o que está acontecendo, né? Então, eu não estou falando que você não pode ofertar. Entende a diferença? Eu estou falando que você pode, sim, ofertar alimentos nutricionalmente, falando, melhores. E esses de fast food, de um modo geral, final de semana, esporadicamente, porque a gente vive numa sociedade. A gente não tem como pôr o nosso filho numa bolha e que ele seja diferente de todo mundo. A gente quer, sim, que ele tenha uma qualidade de vida melhor, pensando na prevenção. Agora, doutora, muitas coisas a gente vê até como mitos, e eu não sei até que ponto é verdade. Por exemplo, a criança fez dois anos e a mãe falou, olha, ele nunca comeu um brigadeiro. Que restringe que a criança não sabe nem o que é. Por exemplo, meu filho nunca vai comer danoninho. Essas práticas são corretas? Você privar a criança de alguma coisa para não se acostumar? Eu falo assim, que se você tem um hábito na tua casa, que aquilo não está no teu dia a dia, para o teu filho não vai fazer diferença. Você não está privando, porque ele não conhece. Se ele quiser experimentar, é natural também. Ele não pode ser visto pelos colegas como se fosse uma criança... Mas que é terrestre. É, um ET, né? Ele pode, sim. Mas, se aquilo é um hábito, as pessoas de fora também têm que saber respeitar. Porque é uma questão de choque cultural, de cultura alimentar, que eu estava mencionando. Se eu tenho uma cultura alimentar assim com o meu filho, que eu acho legal, ok. Se ele está no âmbito social, na escola e tem crianças que é o oposto, ele vai saber respeitar e vai saber, até às vezes, experimentar. É normal, porque ele está na construção. O que a gente tem que ter essa consciência do mito de verdade, que foi a pergunta, é o quanto aquilo, em alta dosagem, vai trazer prejuízo para o teu filho. É só isso que a gente orienta no consultório, como profissional da nutrição. Agora, doutora, a nutricionista só serve para quem quer ganhar e perder peso? Não, de forma alguma. O nutricionista, ele está apto a trabalhar com o conjunto de ações com o seu paciente, né? E fazer com que aquele trabalho de reeducação alimentar, que é o que eu acredito, quando um paciente chega, seja ele com a patologia crônica, hipertenso, obeso, problema coronário, obesidade. A gente tem que olhar o contexto daquela vida, daquele paciente e somar benefícios a longo prazo. Quando eu falo no âmbito do seu consultório, quando é o profissional da nutrição que trabalha no UAM, por exemplo, que ele está trabalhando com a parte da vigilância sanitária, que ele está fazendo toda essa fiscalização, orientação, ele também está trazendo a saúde pública, né? Uma consciência que aquele lugar que ela está se alimentando tem qualidade naquele que está sendo ofertado. E assim sucessivamente, são vários desafios. Agora, doutora, a população às vezes é leiga no assunto e, por exemplo, tem nutricionista que fala, ah, você tem que comer de três em três horas. Aí tem aquela outra corrente da dieta do jejum intermitente. Como a pessoa fica nessa dúvida? Para que lado faz a opção? O que é certo, o que é errado? Os dois são certos? O que é certo é o que vai servir para você. O que o teu corpo necessita. É o que a gente já falou em algumas situações. O que vai servir para mim e não vai servir para você, que é paciente. Então, a gente tem que adequar a tua necessidade real fisiológica. Contexto de... Cai no modismo, né? Algumas questões dessa. Eu oriento, sim, um paciente... O paciente que quer emagrecer, ele tem que ter, sim, seis refeições. Porque ele vai comendo gradativamente em pequenas quantidades. Que é o que a gente fala que nós pecamos no nosso dia a dia. Tomamos um cafezinho com pão e vai almoçar uma hora. Aí come em excesso. Então, assim, é a forma como fazemos no nosso dia a dia que vai criando um acumulativo para a vida toda. Então, a indicação de três horas de jejum intermitente, ele é muito individualizado. Tem que ter muito cuidado com o que se ouve também na mídia, né? Você tem que ter uma responsabilidade. A gente compra a revista e já faz a dieta, né? Não pode. Eu oriento... Gente, não é porque eu sou uma nutricionista, mas vocês têm que ter cautela. Porque se você faz um jejum intermitente, você não sabe o que você tem de deficiência no teu organismo. Consequentemente, você vai passar mal. Consequentemente, você vai ter algo impactante no teu organismo. E quando você procurar o teu médico ou o teu médico já te indicar para o nutre, você vai estar em um estado bem delicado. Eu não estou falando que para todas as pessoas. Mas em algumas pessoas, isso são acometidos, entendeu? Então, é a preocupação. Doutora Adriana, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Quero agradecer a sua participação aqui na TV Alesp. Até um próximo encontro. Muito obrigado. Este foi o programa Em Discussão Especial. Hoje falamos da profissão de nutricionista. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto